Continua internada em coma induzido na Santa Casa de Arasatuba, a idosa de 80 anos que sofreu graves queimaduras depois de uma explosão causada por vazamento de gás. O repórter Márcio Adalto acompanhou a história ontem bem de perto e está lá no hospital onde fala ao vivo agora com a gente. Márcio, bom dia pra você. Por que ela foi a única vítima que não foi transferida para um hospital de queimados? Explica pra gente, por favor. Foi justamente por conta do estado de saúde dela, Jéssica. Bom dia pra você, bom dia a todos. Nós conversamos com os familiares da dona Antônia de Moraes, de 80 anos, como você disse, e o estado dela é grave e a transferência só poderia agravar ainda mais o quadro clínico da paciente. O esposo dela, de 57 anos, foi transferido para uma unidade especializada em Marília. Já o filho, que tem 39 anos e é cadeirante, foi transferido também mais para um hospital em Catanduva. Bom, eu estive lá ontem, foram cenas muito tristes porque a gente acompanhou de perto e a casa da família no bairro Águas Claras apresentava um vazamento de gás. Ainda não se sabe como a explosão se deu, se foi por um isqueiro, fósforo ou até mesmo o ato de acender uma luz. A pressão foi tão grande que a casa ficou parcialmente destelhada e os móveis foram destruídos por um princípio de incêndio. Um laudo da Defesa Civil deve atestar o que aconteceu, mas não houve a necessidade de interdição do local, já que a estrutura não ficou completamente comprometida. Um laudo da Polícia Civil também deve apontar as causas dessa explosão e esse laudo deve sair nos próximos 30 dias, Jéssica. Tá certo, Márcio, obrigada pelas informações. E a gente fica aqui torcendo pela recuperação dessas vítimas. Bom trabalho para você.